Júlia, 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 deputado Bongás com a palavra, deputado Bongás com a palavra. Vossa excelência, olha, Capacho, Capacho, é quem faz discurso de encomenda, mesmo conhecendo a biografia de uma pessoa, faz discurso de encomenda, para fazer lacração. Eu sou uma pessoa que penso por mim mesmo, Capacho, que vem aqui com falinha mansa, fazer acusação inverídica. Deputado Bongás, por favor. Capacho da falta de consciência. Ministra, Ministra, por favor. Deputado Bongás com a palavra. Deputado Bongás com a palavra. Se a senhora quiser... Senhor, por favor, o senhor... Não, eu perguntei, eu tive a oportunidade de responder. Ela respondeu bem. Ela respondeu bem, Capacho. Quem faz discurso de encomenda, Capacho. Presidente, o senhor não vai falar da minha opção, não vai falar. Presidente, o senhor permite... A palavra está com o presidente. A palavra está com o presidente. O senhor tinha passado a palavra para o presidente. O senhor permitiu... A palavra está comigo. O senhor, por favor, o senhor é assessor da ministra. O senhor não se refere a mim. O senhor, por favor, o senhor está com o assessor da ministra, o senhor está aqui para assessorar a ministra. Ô, deputado... Já fiz intervenções, intervenções, agora a palavra não é dotada. Vossa Excelência, me desculpe, mas Vossa Excelência me tem aqui na condição de convidado. E Vossa Excelência permite que os deputados dirijam palavras ofensivas, palavras violentas, todas que foram ditas aqui de forma ofensiva. E eu respondi a Vossa Excelência. Quem fez as emendas foi o parlamento. E o Ministério executa as emendas. Eu mando para a senhora. E Vossa Excelência, com vozinha mansa, faz a acusação... Deputado Bongás, com a palavra, jura... Eu falo com vozinha mansa... Jura, por favor. Não, eu falo com demência, deputado. Eu falo com demência... Não, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. A senhora, a senhora não vai me intimidar, não vai me intimidar. Ministra, por favor, o Bongás. Não vai me intimidar, me desculpe. A senhora acha que vai me intimidar, me desculpe. Não, não, me desculpe, não vai me intimidar. A senhora defende a questão ambiental, sim. E quem não defende agora aparece como ambientalista. Não é nem de última hora, é de conveniência. Ambientalistas de conveniência. Que nunca fizeram nada pelo meio ambiente. E agora vem com esse papinho de preocupação com incêndio. De preocupação com enchente. Isso é papinho de ambientalista, de conveniência. Deputado Bongás, com a palavra. Não, a culpa é só da... Deputado Bongás, com a palavra, ministra. A senhora, deputado... A senhora está tirando a palavra do deputado. O deputado Bongás está com a palavra. Não, não estou entrando. É que V. Exª está com dificuldade.